Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro está realizando diversas medidas que têm deixado defensores do meio ambiente em alerta. No Rio de Janeiro, ambientalistas denunciam a situação em praça pública, como mostra a repórter Viviane Nascimento. Um ataque sistemático que destrói as políticas de proteção socioambiental. O esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, com a extinção e a realocação de secretarias e agências estratégicas para outros ministérios, causa preocupação. Na prática hoje, o agronegócio, os ruralistas, estão comandando não só a sua pasta específica, mas também o Ministério do Meio Ambiente. O Serviço Florestal Brasileiro foi transferido do Ministério do Meio Ambiente para o da Agricultura. A Agência Nacional de Águas, a ANA, ela foi transferida para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E nós tivemos também a extinção do Conceia, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que tem toda uma articulação com o antigo Ministério do Meio Ambiente, em relação inclusive à política de agroecologia. No Rio de Janeiro, ambientalistas promoveram uma reunião em praça pública para denunciar as perdas na área. A gente não tem hoje mais segurança de bons alimentos, segurança de manutenção da biodiversidade, segurança de que as espécies ameaçadas de extinção continuarão tendo projetos e programas, de que a Amazônia vai continuar tendo uma proteção especial, que as populações tradicionais da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, vão receber recursos para se manter nos seus projetos. O esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente ocorre quando o desmatamento acumulado já chega a 19% da área original da Amazônia. Apenas entre agosto de 2017 e julho de 2018, foram derrubados 7.900 quilômetros quadrados da floresta. A comunidade científica aponta que estamos perto de um ponto crítico, no qual será impossível reverter esse processo. E haverá perda de serviços e funções ambientais importantes, como a regulação das chuvas e o equilíbrio do clima. O agronegócio avança sobre as terras, as áreas protegidas, principalmente sobre o bioma cerrado e o bioma Amazônia. A ministra da agricultura seja chamada de princesa do veneno, então ela não vai olhar para o pequeno produtor, ela vai olhar só para os interesses da bancada ruralista. As leis que protegiam o pequeno produtor, o agricultor familiar, a agricultura urbana, essas leis ficarão à margem. Um alerta que precisa ser entendido antes que seja tarde demais. É um grito hoje, é para dizer para a sociedade e para o mundo que a gente está extremamente fragilizado, que a biodiversidade brasileira, que é o maior recurso que esse país tem, em ser um país mega diverso, ter uma biodiversidade que não existe em nenhum lugar do mundo, ter espécies que só existem aqui, serem destruídas. O que a gente está vendo é isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. 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 Pronto.